Olá pessoal, hoje nós vamos dar início a uma série de aulas sobre o assunto forma de raízes. Então, como o próprio nome diz, nós usamos formas normalmente plásticas para prender raízes de determinados anos, ela pega aquele formato, ou então apenas para protegê-la do sol, então há vários tipos e tamanhos de formas. Então aqui nós temos na direita uma que eu chamo de forma fixa, essa daqui uma forma desmontável, então essa forma desmontável serve para várias funções, mas as duas têm várias funções também. Por exemplo, essa aqui eu posso desmontar ela, derrubar a planta de uma vez só, se eu quiser, ou deitar ela. Ao passo que essa aqui eu posso desmontar, enrolar uma raiz na outra, aqui por exemplo tem dois pinos, dois pinos negros e aqui tem um. Então são duas funções diferentes, essa aqui é para fazer uma cascata ou uma planta deitada, baseada em uma só. Nessa aqui eu posso enrolar e fazer duas a partir de uma só. Eu comecei isso mais ou menos uns quinze anos atrás, eu tinha um cano desse tipo assim e eu plantei uma estaca de ficus, ela cresceu um ano e meio, aí eu rasguei o tubo com uma máquina e derrubei a planta. Só que ela pegou a forma disso tudo, desse cano inteiro. Vamos dar uma olhada nela. Então essa aqui foi o primeiro que eu fiz. Então nessa época eu não sabia modelar, não sabia como poder trabalhar a raiz que saia de uma forma. Então essa estrutura que vocês estão vendo de raiz, aqui ficava o tubo. O tubo desse diâmetro aqui mesmo, então ela pegou a forma do tubo. E a ponta saiu para baixo e subiu e fez uma copa aqui. Então uma cascata que sobe novamente. O probleminha só dela é que ficou assim, não ficou cônica, que essa estrutura, assim de certa forma, não deu aspecto cônico. Eu tinha que ter tentado bolar uma ligação para fazer uma estrutura mais larga aqui na base, que a base na verdade é o contrário, ela fica em cima né. Então só para visualizar, hoje nós vamos podar essa planta, para vocês verem como é a estrutura dela. Eu vou tentar fazer em camadas. Eu vou tentar fazer em camadas. Tá. Eu vou tentar posicionar né. Eu estou procursando. E aí Tem duas no topo que tem que escolher uma E aí 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 Vamos lá. Agora a sombra da parede não deixa ver direito. Agora mudamos de lugar, dá para visualizar um pouco melhor. Então aqui era a estrutura que a gente viu antes, que ficava dentro do tubo e pegou a forma dele. Ela fica diferente do resto do tronco, ela fica um úmida e cresce por samambaia, enche de folha. Bom, agora vamos armar para dar uma melhorada na forma dela. Vamos lá. 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 Vou tirar esse ramo aqui, que ele bate, então aqui é o inverso, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, eles vão mais para a direita, para fugir da parede. Como esse fixo tem a folha bem maior um pouco, então a gente usa um espaçamento maior também entre ramos. E aí 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 Então a princípio nós fizemos ramos em camadas só recapitulando pessoal nós estamos refazendo a forma dos ramos da planta porque ela ficou um tempo abandonada agora nós estamos reformando ela E aí 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 Vamos lá. Agora com esse processo de desponta e retirado de série de folhas, ela vai vir com uma espécie de falta de ar brotando para todo lado, daí a gente vai poder selecionar ramos mais curtos, quer dizer, podem cortar ramos, porque quando ela brotar nesses pedaços vazios aqui, a gente vai poder cortar, cortar e deixar ela mais compacta. Agora ela está bem cheia, então nós retiramos as pontas dela, sem as pontas ela vai ter que ramificar, ela vai brotar em todo lugar, aí nós vamos adicionar um adubo nela e daqui um tempinho a gente pode de novo. Até mais.